Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ananda e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje é a pedido de duas inscritas no canal que deixou um comentário para mim, falando para eu estar postando o vídeo finalizando o meu cabelo, para elas verem como eu finalizo o meu cabelo. Então, eu passei máscara no meu cabelo de manhã cedo, meu cabelo estava limpo, eu passei a máscara e ele já está seco, já saí, já fiz as coisas tudo, já saí e já acabou que ele secou no meu cabelo. Então, eu vou estar tirando essa máscara do meu cabelo, desembaraçando e vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu falar aqui. Eu utilizei essa máscara aqui que veio na minha Glam, na minha Glam Bag. Então, eu vou estar deixando aqui o cupom caso vocês queiram se inscrever, se assinar, tá? Na Glam. Pode vir produtos como esse ou até melhores, tá? E você vai ter 10% de desconto usando o meu cupom. Primeira vez gravando esse tipo de vídeo, finalizando. Estou usando também o Gloss da Glam, que deixa os lábios... Ele é transparente, deixa os lábios mais avermelhados, como vocês podem ver. Ele é formiga. Eu estou amando usar os produtos que veio para mim. Então, o vídeo é sobre isso. Espero que vocês gostem. Deixa o like. Se inscreve-se no canal. Estou faltando 800... 800 e poucas horas. Nunca lembro. Vou estar deixando aqui para a gente conseguir monetizar. Então, assista esse vídeo completo. O que você assistindo esse vídeo completo já me ajuda bastante, tá bom? Agora vamos lá tirar. Espero que vocês gostem, tá? Primeira vez eu fazendo esse tipo de vídeo. Espero que vocês gostem e eu possa... E eu possa estar gravando direito do jeito que vocês querem, né? Então, vamos lá. Tchau 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 Agora eu vou estar usando Esse Pente aqui, eu comprei na Shein Tá, mas tem na Shopee Eu vou estar pesquisando E colocando o link aqui, caso vocês queiram Comprar, ele tá chujinho Porque eu passei um creme hoje no meu cabelo Vou estar lavando Não saiu, mas eu vou estar usando assim mesmo É É creme de pentear, tá Como eu mostrei nos outros vídeos Eu uso chucha para dividir Então eu vou usar algumas chuchas Não precisa, tá, o dividimento Tá certo, eu sempre faço assim Com condicionador mesmo Quando eu desembaraço, tá O dividimento ficou assim, ó Muito erradão Mas é assim mesmo E agora vamos ver o coração Fica com a gente Fica com a gente Fica com a gente Fica com a gente E aí 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 E ficou assim E essa foi a continuidade de cabelo E aí 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 E aí